Olá pessoal, aqui é o Mestre Chau de novo, agora sim vamos ao resumo dos jogos de ontem para que vocês vejam então qual foi o resultado, tá certo? Mas vamos lá, mas antes, você sabe, por favor, dá uma moral aí no canal, inscreva-se no nosso canal, clique no like agora e no sininho, por que o sininho? Devido às novas diretrizes do YouTube, você só vai receber um informe de alguma novidade quando eu subir um vídeo no canal se você clicar nesse seno, se não clicar, não basta ser inscrito, tem que clicar no bendito sininho, é YouTube sempre dificultando a vida dos seus clientes assíduos, ao invés de facilitar mais a diretriz do mesmo e a gente tem que respeitar, não é verdade? Então vamos ao que interessa, ao resumo de ontem, quais foram os jogos que eu passei ontem, vamos entrar aqui no nosso grupo, vamos esperar aqui um pouquinho, pronto, tá aí, não, na verdade foi esse aqui, não foi do nosso free não. Galera, o free, eu fiquei de colocar aqui 100 pessoas e já temos aí 103, passei o link para mais algumas pessoas, agora devemos chegar até os 110 pessoas, mas o ideal é até os 100, então extrapolou. Então se você quer participar futuramente do nosso grupo free, fiquem ligados no canal, que sempre que necessário, ou às vezes de uma promoção, eu abro o grupo free, para através do free você conhecer o projeto B5Trader agora e por conseguinte se tornar um imortal. Ok? Então vamos aqui, eu coloquei aqui o jogo do Junior contra o Lima na Copa Libertadores, eu solicitei Mortingale e cash out com o bom lucro, Mortingale, quem tem banca, quem segue as nossas orientações, pode ficar até o final do jogo. Então vamos ver esse jogo do Aliança Lima contra o Junior, aqui foi 1x0 apenas, um gol somente no segundo tempo, aos 61 minutos do Ruiz Luiz, então grisaço HT, grisaço estratosférico e quem ficou até o final, ao 61 entrou no 2,5, perdão, entrou no 3,5 e aí é só correr para o abraço. O grisaço foi na galáxia de Órion, não é? Foi no 2,5 e 3,5. Bom, e também sugeri que fizéssemos aqui o Grim Garantido Encantos ou o Menor da Casa, para os mortais que não têm acesso à nossa técnica inédita criada por mim, do Grim Garantido Encantos. Então é o Brand B quanto o Meet Helland, ou em português Meet Helland, né? Então o Brand B aqui, vamos ver o que aconteceu no Cantos, no Menor da Casa ou com bom lucro. Então vamos ver aqui, nós tivemos aqui o total 14 cantos, né? Corner Kicks, aqui o Corner Kicks HT, quer dizer HT, só no HT foram quatro cantos, então já nos deu aqui um grisaço estratosférico. Esse aqui, tanto no Grim Garantido, muito antes, no Grim Garantido Encantos, quanto quem for no Menor da Casa. Mas quem ficou até o final, ali, o Menor da Casa, oito, nove cantos, nós tivemos ali 14 cantos. Portanto, fechamos mais um dia, mais um de novo, outra vez, no more time, again, com 100% de grisaço. Eu sei que vocês que estão acompanhando o canal, é difícil de acreditar. E vocês só acreditam agora, porque nessas últimas duas semanas, eu resolvi, então, compartilhar com vocês os meus prognósticos e as técnicas que eu criei, aplicadas as técnicas que eu intitulei, as intitulei de imortais, e vocês têm visto que é 100% de grisaço todos os dias. Todos os dias, sem exceção, ok? Então, aqui na B5Trader, nós assumimos os grins. Ah, você assume, sim, mas os grisaços. Então, pessoal, brincadeiras à parte, ficamos por aqui. Não se esqueçam de dar aquele like maneiro na nossa fanpage, inscrever-se no canal, muito importante, clicar no bendito sininho que aparece aí agora, e fiquem atentos, ligados aí no canal, porque vem muito mais novidades por aí. Ficamos por aqui, desta vez é certo de ficarmos por aqui, e que o Green, vocês já sabem, esteja sempre conosco.